Lateral que favorece a equipe do Verdão já cobrada. Uberaba faz o levantamento, Estevão domina, abriu pro pé esquerdo, vai levando Estevão, mais uma finta, batida pra fora! Meu relógio vai chegando na marca dos 17. Estevão invade a área, vai no fundo Estevão! Gol! João Sintra passa buscando o Luíde, faz o corte Bahia. Estevão, pega a sobra, protege bem, mais uma finta, ainda Estevão vai pra tabela com o Luíde. Que devolução, Luíde, cara a cara, bateu, defendeu o goleiro, olha a sobra! Olha o canto direito do Luiz Otávio. Autorizada a cobrança. Bola roladinha, Estevão, pé esquerdo, Luiz Otávio! Passe por dentro com Estevão. Vai levando o Estevão, sempre trabalhando com a perna esquerda. Luíde, na devolução pro Estevão. E vai levando. Consegue. Também vai jogar o ICGT Tournament em... Vai lá Luiz. Estevão, dominou, invadiu a área. Estevão, pé direito, defendeu o Luiz Otávio! Vitor, tapa de lado com o João Fur. Ligação pro Estevão. Luíde, Estevão, vai levando, abriu pro pé esquerdo. Estevão, bateu, golaço! Gol! Apesar do Estevão, pé esquerdo, faz o levantamento. Estevão, toque de cabeça! 3, Atlético Guaratinguetá, 1, Ângelo. Márcio, Vitor, voltando, né? Se reencontrar com o caminho. Abertura com o Cauã firmo. Tem à frente o Estevão. Bola pra ele. Faz a finta de corpo o Estevão. Disparou pelo lado direito. Invadiu a área. Estevão tá em diabrado. Bateu pro gol! Gol! Abertura com o Cauã firmo.